E falando em água, o bairro Cônego tem sofrido com a falta d'água constantemente Relato de moradores que sempre entram em contato com a nossa redação Hoje, nossa equipe foi mais uma vez acionada para conferir um vazamento na rua Apolinário Correia Mas resolveu dar mais uma investigada no local e constatou vários vazamentos pelas ruas Um assunto que não é novidade, continua irritando moradores do bairro Cônego Na rua Apolinário Correia da Silva, vazamentos de água acontecem há uns três anos E a cada vez, se torna mais frequente Na noite de ontem, um morador postou um vídeo em sua rede social Mostrando uma grande quantidade vazando do solo, perto do hidrômetro Isso tudo, só em frente à nossa casa, esse ponto aqui que eu mostrei Que eu mostrei aqui Esse aqui, ó Em frente aqui à escola, ó Em frente aqui ao colégio Aquele ali em frente à caçamba E o nosso hidrômetro aqui, ó Tudo nessa área aqui, ó Essa semana estão se acumulando os problemas, né? Como eu mostrei, tem um vazamento de água ali do outro lado da rua Um pouco abaixo aqui de você E o nosso que apareceu ali, anteontem, eles deram prazo de 72 horas A água minando direto debaixo do nosso muro A gente com medo até de que o muro sofresse algum dano, porque era embaixo dele, né? E esse problema já vem se arrastando há um tempo Esses dois vazamentos aqui da rua já estão aí há dias e ninguém toma nenhuma providência A gente fica sem água aqui em casa e a desculpa é sempre a mesma, são duas Ou falta chuva ou falta água, porque não chove Ou chove muito e os canos entopem Então nós não temos alternativa Ainda de acordo com o morador Algo que não se encaixa É que além do recorrente desperdício de água A rua também sofre com a falta do serviço E é uma pena a gente saber que nós estamos sem água Com dois vazamentos na nossa rua Aqui, o que jogou de água fora Desde o dia que a gente ligou até agora Foi muita coisa, é muita pena Assim que nossa equipe chegou ao local hoje pela manhã Um funcionário da concessionária responsável Realizava os reparos que foram solicitados desde a última sexta-feira Porém, um novo vazamento começou à tarde E dessa vez, saindo do próprio hidrômetro De acordo com o Anderson A empresa deu um prazo de 10 dias para a resolução do problema E o problema se estende em diversas ruas aqui do bairro Dentro desse condomínio fechado, como vocês podem ver Há um grande vazamento de água Enquanto várias localidades aqui do município Se encontram sem o serviço Em pleno calor intenso O vazamento, que se encontra em grandes proporções Segue até alguns metros abaixo Chegando até um bueiro que fica em frente à rua Venceslau Brás Ao longo da rua Dom João VI Principal do bairro Flagramos mais alguns desperdícios Podemos observar pequenos vazamentos Que saem dos paralelepípedos Muitas vezes confundidos com poças consequentes de chuvas O transtorno se estende mais à frente no bairro Olaria Locais como Rua Bahia e Rua Professor Manuel Duarte Também se encontram com o escapamento de água Em nota A Água de Nova Friburgo informa que os reparos da rede no Cônigo Na rua Dom João VI Já estão em execução Na rua Dom João VI No condomínio Cantão do Caledônia Já foram executados no início da tarde No bairro Olaria Na rua Manuel Duarte Vazamento no Cavalete Será executado ainda hoje E na rua Bahia, também em Olaria Um vazamento de pequena proporção Está programado para amanhã A concessionária informa ainda Que enviou um técnico para verificar A reclamação sobre o vazamento do hidrômetro Na rua Apolinário Correia da Silva No Cônigo E na rua Apolinário Correia do Caledônia 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 Correia do Caledô Obrigado.